E aparentemente é aqui galera, a segunda relíquia, quer dizer, não é exatamente aqui, não é mais. E aí, eu não comecei com o game, cara. E aí, eu não comecei com o game, cara. E aí, eu não comecei com o game, cara. E aí, eu não comecei com o game, cara. Ah, será que a gente consegue? Ah, legal, né? Não é aqui não, é em todos os tempos. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui é muito legal. Vou mostrar um pouco a frente. Vamos ver se ela precisa dela. Esse peixe mesmo lascado. Não tem nada mais. Vai! Vai dar um... Esse povo estranho aqui. Caramba, tem um resão pra pegar o que aqui? Ah, é que é só isso? O que temos aqui? Ah, uma de ouro? Ah, a gel é a mais expressão de todas. Mas o Ferrero 2012 pode usar para melhorar o equipamento de ouro de forma extraordinária. Ah, legal, cara. Oxi. Depois eu vou explorar todas essas partes aqui. Porque tem muita coisa pra fazer. Olha aí, o coração tá aviso, pô. E aí E aí E aí E aí E aí Olha a chumbo! Caramba, vou ver se a tela é boa aí, hein? Olha a roupa de skate ali no fundo, meu. Eu acho que é aqui mesmo, hein, pessoal? É... vamos mudar a massa. É aqui mesmo. Ah, para qualquer verbo que queira pegar minha líquida mais preciosa, entre em cada sala e sem as regras. Dizemos que é impossível para qualquer pirata de viragem, hahaha. Máquina de líquido, com o ensinador estrangeiro. Olha esse cara de futebol. Ah, o que? Ah, o martelo mesmo. Vamos lá, cada sala. Qual é a regra? Ah, isso é isso? Ah, não vale pular em mim no ar. Repasse. Ô, louco! Como assim vai no ar nem pular? Isso aqui. Caraca. Caraca. É bom. Ah, não vale pular. Oh, não há. Vá lá, garoto Vá lá, garoto Parece que a regra Parece que aquela regra Maldita acabou Muito bem Ah, levantou uma corte de bambu Game game, né? Pode ficar crítico Ah 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 Não vai atacar Direta ou indiretamente Por paz Não posso atacar Ah Não é O que é que é que é que é? Que é que é um bom? É um bom bom O que é que é vantar? Há um bom bom Ah Beleza Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vou chutar aquela onda bom Sentado pisando na mala Pra ver aquela onda então Ah, Batman me diz Senão vale ficar parado O que ele faz Vou ter que ficar correndo Ah, se ele parar O que ele vai atacar O que ele vai atacar? 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 Só fica parado O que ele vai atacar? Obrigado. A rola sério, mano. Ah, não acredito, olha quem é, mano. Ah, não acredito, olha quem é, mano. Hum, garotão. Hum, esse machado de pedra... Esse machado de pedra seria uma delícia muito profissional. Ah, aqui ele deve ser o mítico fachado de pedra. O bom que eu consegui, ele sem desacorrer de novo como o Mark. Ótimo, agora eu preciso voltar para a ilha. Beleza, voltamos. Pessoal, eu vou ficar com essa que eu tenho cor aqui. Essa foi a segunda relíquia que encontramos. Então, a próxima vez a gente vai para a terceira relíquia, beleza? Espero que você esteja contigo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.